Diga o fornecedor, pô, para o cara vender um produto. O fornecedor... Onde você acha fornecedor fácil? Ah, fornecedor, assim, geralmente os fornecedores todos são pelo AliExpress, tá? Mas hoje eu não trabalho diretamente comprando e vendendo o produto para o AliExpress, que eu já tenho agentes. Seria agente, é o intermediador que está no AliExpress, mas o pagamento por lá é mais caro, porque o AliExpress é o intermediador de pagamento, né? Então o meu fornecedor... Tipo o automático, né? Paga menos, por conta do desconto, quando eu pago lá pelo AliExpress. Hoje eu só trabalho com a gente. Então todos os produtos que o tal no AliExpress, o meu a gente tem, né? Só que eu não pago pelo AliExpress. Eu pago por Transferize, em várias ferramentas de transferência de grana internacional. Então, um monstro para a galera, quanto menos você usar o AliExpress, mais barato vai se tornar o seu produto, tá? Mas, claro, você precisa ter uma intimidade com o fornecedor, precisa ter volume para negociar com ele, e aí ele... Essa intimidade com o fornecedor, sai com ele, né? É, mas é simples, é simples, é só você ir lá no... O chinês, todo chinês é vagabundo. Chinês é que nem p*** de dinheiro. É só oferecer aqui e vai. Meu filho, eu tenho que... 100 produtos para você, vendido já. Tanto. Aí o cara, vamos, pronto. Mesma coisa. Você fala chinês também? Eu fiquei sabendo que você fala chinês. Eu não me meio falo, não. Não, não, não. O meu chinês, ele fala português, é fuleiragem, é por isso que eu gosto dele. Um bicho safado, safado. Ele fala português, aprendeu, aprendeu em três anos, porque ele tem muito contato também com a galera daqui, então ela aprendeu três anos português. Ele pagou um português lá e tal, que inclusive é do Ceará. Um cearense ensinou português com chinês, nunca vi isso. Um cearense é filho da p***. Eu não gosto de deixar aqui não, porque esquenta se ficar aqui em cima. Eu também não gosto de te mostrar muito a cerveja para não incentivar a galera a beber na internet, sabe? Nada, que é isso. Não empaque de novo. Não bebam, tá? Se beber, não dirijo. É isso, se você não bebe, não vai nessa onda, tá? A gente está bebendo aqui porque está calor e está muito gostoso, velho. Está muito bom, patrocínio aí da Estela e tal do caralho aqui, ó. É, esqueci o que eu ia falar, o que era mesmo, um pouquinho com a cerveja. Ah, estava falando no último hack aí. É, o último hack do chinês lá, que você pegou o chinês para sair com o sal com ele e tudo, né? Eles dizem, velho, dá uns queixos, mas chinês não é f***. Então o cara, não é não, né? Não é não, mas não. Aí você entrava ali, como é que chama a parada lá? AliExpress. Como é que é? AliExpress. AliExpress. Já comprou já do AliExpress? Ou de alguma loja de... Ah, com certeza. E nesse negócio de drop aí, eu consigo... É fácil, eu faço um cadastro, mas já tem acesso ao fornecedor ou não? É, tem inúmeras plataformas que ela, tipo, a pessoa tem essa objeção. Ah, não vou fazer drop, tipo, porque eu não sei fazer um site. Porque precisa fazer, trabalhar com um programa gráfico, precisa entender de edição de vídeo, mas não. Tem inúmeras plataformas prontas. Prontas, que você é só, ctrl-c, ctrl-v, botar a imagem aqui, descrição do produto aqui, cadastro o produto, pronto. E tem inúmeros, né? O que eu trabalho hoje é a Shopify, que é uma das plataformas de drop mais ativas no mundo. Acho que a melhor, é a mais cara, mas é uma das melhores. Mas tem inúmeras plataformas. Brasileiras também, de dropshipping e de e-commerce, né? Mas o negócio é a automação no processo como um todo, tá? Que é uma coisa que eu me preocupo tanto, muito. Exemplo, você vai comparar com o negócio físico. Um supermercado, já trabalhei em supermercado, tinha um supermercado que eu trabalhava e faturava 2 milhões no mês. Mas o cara tinha uns 200 funcionários. Então ele gastava 1 milhão e 800, só que no custo... É, 200 funcionários. Margem de lucro no supermercado é 3%. E aí o meu negócio não, a gente fatura 2, 3, às vezes até 5 milhões no mês, dependendo do mês, o produto, os produtos que a gente testa, né? E ganha 4, né? E tem 38 funcionários, entendeu? Pagar mil reais pra cada um, tá bom. É, depende do cara, né? Se for gestor de tráfego, paga muito mais. Tem que botar como sócio, sabe? Mas é mais um rec, pra quem tá começando no mercado digital, esse negócio de pagar mil reais pra gestor de tráfego não funciona não. Não, funciona não. Tem que botar o cara de sócio, pagar bem, porque ele trabalha mais, vende mais e o ROI, como é que chama o negócio lá, que tá barato? Se eu entregar, o ROI é maior. É isso. E sai barato e o pau que é melhor. Outro rec pra galera. Tem muita gente que, pelo fato de inexperiência, né? Quer começar com um amigo, sempre. Ah, vou começar com um amigo porque ele tem um dinheiro, eu entro com trabalho. É o maior erro que a pessoa pode cometer. Tá, eu me diferenciei muito, que eu fui muito cauteloso nas sociedades que eu fiz. Porque eu não comecei um negócio, assim, com pessoas sem futuro, né? Na minha terra sem futuro é gente que não entende nada. E eu fiz sociedades com pessoas que entendiam alguma coisa que eu não entendia. Então, eu fazia sociedades com um cara que entendia de copy. O cara entendia de copy e eu entendia de edição de vídeo. Perfeito, show de bola. Um agregava o outro. Fiz sociedade com um gestor de tráfego. O cara entende muito de Google Ads, pô. Perfeito. Mas ele não entende da plataforma. É mecânica como um todo, da venda. E eu entendi. E foi aí onde eu peguei, graças a Deus, na minha cidade, Fortaleza, os melhores contatos, né? E fazendo melhores parcerias que até hoje a gente ainda tem esse pessoal de inúmeras coisas. Só que só gente foda. Gente de financeira, gente de gestão. Só trabalhar só com pessoas boas ao seu lado. É, pessoas... Trabalha com pessoas... Faça sociedade com pessoas que entendem o que você ainda não entende. Porque a partir do momento que você está trabalhando com a pessoa que entende, você ainda não entende. Mas pelo fato de trabalhar muito ali, você vai passar a entender. E aí, no decorrer do projeto, você pode, claro, continuar com essa pessoa ou não. Porque você já entende um pouquinho dela. Então, hoje, com três anos de dropshipping, cara, eu entendo de tudo um pouco. Claro, tem coisas que a gente é especialista, inclusive tráfego, elaborar oferta, edição, encontrar produto. Mas tem coisas que você entende, que é de contabilidade, gestão, que você não é especialista. Entendeu?